É verão, época de sol, muita praia e a mulherada quer estar na moda. Por isso, trouxemos aqui ela, Isabela, que é digital influence, que vai contar um pouco pra gente da tendência desse verão 2019. É isso mesmo, Thaís. Pra explicar pra vocês o que está acontecendo com a moda nesse verão, nós montamos dois looks muito legais. É importante ressaltar a importância das cores. Esse verão são cores vibrantes, cores neon estão na moda de novo, então pode usar e abusar. A palavra desse verão é versatilidade. Então, é utilizar de peças que você vai poder usar pra praia, mas você também vai poder usar de tarde, de noite, como, por exemplo, essas saídas que colocamos nas meninas, saída de renda. Se você está usando na praia, fica um negócio mais despojado, mas depois você pode colocar um shortinho, colocar uns acessórios, e aí você já está pronta pra sair de tarde, pra sair de noite, como, por exemplo, também do cropped. O cropped faz parte do biquíni, mas se você colocar um short, até colocar uma calça, cintura alta, mais soltinha, você já dá outra pegada pro look. E para os homens, Isabela, eles também querem estar na moda, né? Conta pra gente o que é que está em alta. Rapaz, pros homens esse verão, está em alta o famoso shortinho da batedeira, que são esses shortinhos mais curtos, com umas estampas bem coloridas. É pegar uma estampa bem legal, floral, qualquer estampa colorida está valendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas da Isabela. Nesse verão, vamos todas nós, mulheres e homens também, ousarem e abusarem das cores que estão em alta. Isabela, muitíssimo obrigada pela sua participação. Legenda Adriana Zanotto